Como eu sempre digo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é um dia muito especial, um dia muito especial de verdade. Eu tô aqui em casa, é muito difícil eu gravar aqui em casa, né? Mas hoje eu tô gravando aqui em casa. Eita, olha só, vou dar a volta aí. Você tá bom? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A gente já se abraçou, não chorou porque o homem não chora, tia? O homem é sua pelos olhos? É verdade, o homem não chora. Mas gente, a gente já foi almoçar juntos, já nos cumprimentamos aqui, né? Já tô hospedado aqui na casa. Já tá hospedado aqui na casa. Olha o carro na garagem. Se der certo, nós vamos conhecer o aquário de Campo Grande amanhã. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Pode comer os peixes lá? Eu tô com vontade, faz horas que essa, tia, mas não deixar, não. Não? Ah, então deixa pra lá. Mas vou tentar de novo. Eu te ajudo. Então tá. Não deixa pra comer os peixes lá no rio, né? É, exatamente. Vamos condomizar pra comer lá no rio. É. E a gente fica sem palavras, realmente, pra agradecer a Deus em primeiro lugar, né? E a vocês todos que têm esse carinho imenso por Miguel Alves e pelo casal WK, que tá maravilhoso o canal deles. Então, gente, quem não conhece o casal WK, acessa lá. Então, digita lá, Warner e Cassie. Você vai ver quanta vagabundagem tem nos vídeos deles, né? Mas você sabe por que eu me inspirei em você? Ô, Zé, tá vendo? Eu não gostei, mas tudo bem. Meu amigo, meu amigo. Não, Miguel, mas falando sério, já tem um bom tempo que eu vim assistindo o seu vídeo. Quando eu morava em Goiânia, a gente não mexia com isso ainda. Eu tinha vontade de ter, né? E aí eu vi os seus vídeos e tinha muita vontade de ver. Eu falei, um dia eu vou pescar com o Miguel. Um dia eu vou pescar com o Miguel. E aí, hoje eu tô aqui, realizando essa vontade que eu já tenho há muito tempo. E nunca passou. Mesmo eu pescando agora lá no Pará, em vários lugares também. Mas eu tive vontade de vir aqui, conhecer o Campo Grande, conhecer você. E lá no Rancho, onde nós vamos ainda pescar. Isso. Entendeu? O Deva já mandou mensagem pra você. É, gente. A gente conversa. A gente respondia aí. Sempre teve aquela atenção com o público, né? Olha, do youtuber, se falando do youtuber, eu me lembro sempre, um dos primeiros vídeos deles que eu comentei, a Kessie com aquele cabelão assim, eles pescando numa lagoinha, com medo, sabe, do dono da lagoa. Achou ele, você lembra disso? Lá na Mundial, acho. É? Acho que foi na Mundial, foi o único lugar. Foi um dos primeiros vídeos de vocês. Ah, foi? E ela, pra variar, ela pegou um peixe. Sério mesmo. Desde aquela época, assim, foi a primeira vez que eu vi. E eles eram pequenininhos em termos de inscritos. Estou crescendo, crescendo, hoje estão virando dois monstros do YouTube, né? Dois monstros. E, com a benção de Deus, vai crescer mais ainda. Amém. De nós, de todo mundo. De todo mundo. Todo mundo. Você também. Isso aí. Filho, ele tem, também quer, eu quero e faz também, eu quero também, é. Você sabe o que quer, né, Miguel? Vamos pra cá, vem, vem. Estão deixando esse preso aí, pra quê que estão deixando preso, eu? Pra quê? Né? É. Ele quer brincar com os cachorros. Marcar território na minha roda. É, rapaz. Benção de Jesus. Já tá tudo mijado. Ai, Deus. Não, aqui em casa é direto. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que botar uma proteção, assim, na minha roda. É, do pilhulitinho. Aqui o costelhan. Eu vou encarar. Eu vou estrochar com esse cachorro aqui. Eu vou. Ele pensa que ele é famoso, eu também sou. Você já chegou a ver a história do costela mesmo? Já. Desse aqui, já? Eu vi. Rapaz, eu tenho um seguidor meu que ele chora quando ele lembra de falta de mim. Ele chora, de tanto emocionado que ele ficou. Eu tô... Sabe? Eu tô com o bichão, tá bonito. Tá. É. Olha o lombo dele. Agora eu que tô brabo com ele, sabe por quê? Ele não é capado, não, né? Não. É. É? Não, não. Sabe por quê? Hã? Amanhã compra carne moída e sobrecoxa de frango pra ele, véi. Hã? Não. Você tá com inveja? Eu tô. Ela fala meu amor pra ele. Meu e pra você não, velho? Pra mim, nada. Pra mim, nada, gente. Nada, nada, nada. Não, eu também ficaria com ela. É, né? Eu concordo. Ah, eu concordo. Eu sei o que... Eu passo por isso. É o pilhulitinho. Eu lembro daquele dia que você mandou aquele vídeo pra mim. É, ele tem mais direito que eu. Rapaz, gente do céu. Ele vai deitar mais nós, que ele dorme toda noite com a gente, né? Aham. Ele vai deitar, aí ele deita no meio assim e empurra o dedo. Aí o dedo fala, tira o pilhulitinho daqui, coloca do outro lado. Eu não, a câmera dele. Tá vendo? Ele tem mais moral que ela. Ó. Tá vendo, gente? Quando nós esposos, maridos de esposas com... Com pets? Com pets, o que que faz com a gente? A gente sofre, gente. A gente sofre, a gente é trocado. A gente manda em tudo. É, sai pra lá, pilhulitinho. Não. Eu te mando aqui na minha taja. Eu te mando na mamãe. Olha o costelhão. O costelhão aqui, ó. O costelhão. O costelhão é tranquilo. Eu pensava que ele ia ser embaçado. Não, não, não. Ele é um cachorro tranquilo. Ele é um cachorro que recebe muito carinho, né? É. Então, o bicho não é bravo. Tem um bicho. Tem coisa. Tem coisa pra frente. É, né? 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 Eu tô falando aqui, conversando com a Arnie, mas a Cassie, né? No dia que a sorra lá visitar a Marta, a jogadora, aí ele sorra no mar pela primeira vez. Rapaz, eu tô lembrando a coragem do Arnie. Machão, hein? Rapaz, você me deu orgulho daquele dia no mar, encarando aquelas ondas lá, hein? Você tá falando de mim, né? Eu acho que esse cara não era eu, não. Aquela marezinha, dessa alturazinha, assim, hein? Ele entrava dentro da água. Ai, tubarão! Tá, para aí. Eu ia saber mais, né, mano? Eu falava assim, ai, tubarão, não era? É, o tubarão, hein, mano? Tá bom. Era assim mesmo, gente. Isso, isso aí. Quem viu o vídeo aí vai saber que é verdade. Ai, ai, mas parece... Correndo de meio da zona, do mar. Parece mentira que esses dois estão aqui, né? É uma alegria muito grande. Vê se amanhã a gente junto, pessoal, aqui, para arruçar com nós aqui e fazer uma festança antes da pescaria, né? Que vai ser... A gente pretendia ou no domingo ou na segunda-feira. Eles estão doidos para ir embora para casa, com certeza, é normal. Mas vou segurar eles aqui o máximo que der para segurar eles aqui. Para quem não sabe aí, né, a gente já tem dois meses aí fora de casa. Dois meses, gente, fora de casa, hein? Ai, nós estamos doidos para voltar, mas a gente fez um esforço para vir. Ó, então, essa vinda de lá aqui não é fácil, né? Então, tem que dar uma... É longe demais, né? É verdade. É, ué? Para vir em Goiânia já é longe, imagina para chegar até aqui. Aqui, nós estamos quase 3 mil quilômetros. Longe de casa. Longe de casa. Mais de 5 semanas. Milhas e milhas. Juntinhos. Com meu amor. É cantor. Já chegou para mim assim, Miguel, você aceita pedido? Eu aceito. O que você quer ouvir? Não, eu queria pedir para você parar de cantar um pouco. Não estou aguentando mais, não. Não, ela não vai fazer isso, não. De jeito nenhum. Aguarde, hein, galera, que a gente vai fazer muita pescaria junto. E eu vou pegar o maior peixe dessa pescaria. Está escutando? E eu quero pagar para vir. Se comporte. Não, eu. Você acredita em mim, Miguel? Acredito. Você acredita? Acredito. Então, bate aqui. Dessa vez. Eu vou pegar o maior. Dessa vez eu vou pegar. Dessa vez eu vou mostrar. Ela sempre tem sorte, mas dessa vez não. Ela vai pegar um desse tamanho, né, a Kécia, não vai? Mas daí você pega um desse tamanho, pronto. Eu não vou pegar um desse tamanho. Vamos diminuir. Eu pego um desse. Eu pego um desse. Exatamente. Aí é mais fácil. Então tá, combinado. Kécia, se comporte, por favor. Assiste os próximos vídeos. É, mas você não fica com inveja não, se eu ganhar. Não, não vai ficar não, eu vou te aplaudir. Não, ela sempre briga quando eu pego. Eu vou te aplaudir. Oh, você viu o pessoal de Goiás? Seu Milton, a família de Goiás que veio, a menina que teve crise renal. Eu vi um vídeo só deles. Então, mas tem vários vídeos. Essa menina teve crise renal. E ela bichinha aguentou firme pra não desagradar o pai dela. Aí, Seu Milton, deixando um abraço. O senhor, um abraço pra Guerreira Lidiane, sua filha, sua esposa, toda a família que esteve com a gente aqui no Rio Miranda, viu? Vamos estar aqui agora com a Kécia e o Arner aqui. Muita alegria estar com esses dois aqui. Vai ser uma farra também. Vai. Vai prontar todas. Isso aí, isso aí. Pode deixar comigo. Aí, já começou a ganhar presente. Aí elas são personalizadas com o nosso rostinho, sabe? Casamento, pesca. Olha que lindo. Nossa, não tinha o nosso rostão. O nosso rostão. Olha, tem até o pirulito, ó. Olha lá o pirulito. Ela gostou do pirulito. Gente, que fofo. Que bacana. Aí atua, Miguel. Olha só lá no nosso rostinho. Vai tomar um café. Tá bom. Vou esperar. Tá bom. Nossa, ficou muito bem feito. Olha, esse... Eu não sei como é que fala que a pessoa fez isso. Mas olha, amor. Elas são caricaturas. Como é que ficou muito bem feito. Ela ficou muito bacana. Muito bacana mesmo. O pirulito. Que gracinha. E é eu. O pirulito é eu. E eu que sou. E é o que o puxê quer ver. O puxê, aí, ó. Olha o puxê. E é o que é o pirulito. E esse aqui é o Bill. Esse aqui é o Costela. Olha o Costela, ele. É o Costela. O Costela vai falar assim, eu também sou youtuber. Também quero estar aqui, ó. Você também quer, meu filho? Fazer uma pedeca assim. É. É, filho. Bom, meus amigos. Depois de ontem, a gente brincando aqui. É o pirulito pulando, latindo. Fazendo aquela... Anoiteceu, jantamos, contamos muita história. Falamos o mar da vida alheia bastante. Mas eu só falo mal de quem não tá perto. Só isso. Não é todo mundo, não, gente. É feio ficar falando mal de todo mundo, né? E aí, hoje, nós fomos lá no aquário. Vizemos as imagens, visitamos. Chegamos em casa. Tá aqui dois seguidores. Estavam esperando aqui pra ver a Kessia, mas o Arna e o Miguel Alves. Tá aqui o Caio. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Muito prazer. A Cris? Oi, gente. Tudo bem com vocês? É Cris? Isso. A Cris. Gente do céu. Olha que alegria, né, Arna? Bom demais. Já ganhou presente. Já ganhou presente. Queijo. Olha, ganhou presente. Cara, ganhou presente. Ganhou presente, amor. Olha que lindo. Olha, o que que é isso, gente? Obrigado, de coração, por esse carinho, né? Obrigado. E pra fazer um tiragosto aqui, gente? Olha só o que que eles disseram aqui. É a parte que eu mais gostei. A parte que o Arna mais gostou. Olha lá. A parte que eu mais gostei. Boa, né? Aqui, olha ali aqui. O que? E foi eles que fizeram, hein? Eles que fizeram, gente. Eles moram numa chácara ali perto de Jaraguari, né? Jaraguari velho, quem que é o nome agora? É Bonfim. Bomfim. Mas eu prefiro Jaraguari. Não, o Jaraguari velho é do lado de... Ah, tá, tá, tá. Na verdade, já tobá eles falam. Já tobá, isso. Já tobá aqui, é isso mesmo. É o Jaraguari novo. E aí, trouxe esse queijinho aqui pra gente apreciar. E estamos vivendo essa amizade gostosa, esse carinho gostoso. Daqui a pouco chega o... Se não me engano, o Tião. O Tião ligou agora. Eu não conheço o Tião. Mas ele ficou sabendo que o WK tava aqui em casa. E vai vindo daqui a pouco aqui. Que beleza, né, gente? Eita, tem doido, senhor. Isso aí. Deixa a trolola lá. Eu vou experimentar esse queijinho aqui agora. Vamos embora. Não, agora deixa eu falar. Amor, ela faz aquele capricho que eu te falei. Ó. Rala por fora. Tampa tudo o buraquinho. Passa uma faixa, né? Ai, é por dentro. Que coisa linda, amor. É lá por dentro. Olha só. Isso aí que é um verdadeiro queijo. Ei, tô nem aí. Você é a primeira. Ah, danada. Tá vendo? O que é que eu corto isso aí, Miguel? Olha que queijo bonito. Vé, que coisa linda. Dá uma olhada, gente. Assim, ó. Olha só se eu consigo pegar uma imagem legal. Aí, ó. Olha. Ela faz manual. Tão olhando, gente. Que coisa linda. Aperta no pano. Aí, amor. Só assim. Aperta no pano. Isso. Olha aí, amor. Tudo manual. O dia que a gente quiser passear e buscar comprar um queijo, comprar um queijinho, liga lá. Pertinho. Não, vai lá. Liga. Vocês estão tendo queijo. Então, vamos aí passear e vamos comprar uns queijinhos, trazer uns leites. Tem leite na garrafa, até... Exatamente. Essas coisinhas. Toda semana a gente vem, é só avisar. Né? Porque é um passeio, né? E a gente faz e traz umas coisinhas que a gente gosta. Isso. Querendo ir lá também no caso contrário, é bem aqui perto. Você tem que soltar um alô. Sim, sim. Já vai lá e se diverte. Mas é um... Vocês não vão poderem ir... nyanyany. Vocês estão longe. Você falou? Era convidou antes? Não, mas agora, né? Estão todos comprando. Está falando de outros dias Mas já vai agora Mas vocês vão na minha frente Estávamos primeiro Chegou uma agente aqui Agora eu vou registrar O Tião Tião da colônia Z2 De coxinha Ele que me ligou Ô Kécia, trouxe um presente para o Pirulito Trouxe, olha aqui Pirulito Aqui o Pirulito Ninguém vai vir pra mim Que pirula Vai carregar ele no carro Tem que ter um vídeo para ver Essas partes aqui Essa aqui prende nele E esse aqui prende no seguro Você é? Franciele Cayane Todo mundo veio pelo carinho imenso Por esses dois, está tudo beleza aí Aqui meus amigos Tranquilo, tranquilo A senhora Dona Ariana Senta aí Festa aqui no meio desse povo Que coisa boa Que alegria Olha aí Olha aí Quase, quase Olha aqui Olha aqui Sabe que é bom casar de vez em quando? Acho que eu vou casar de novo Com você Que casar de novo Não vai casar de novo Não vai trocar de mulher É, ué Tá vendo? Eu sei que eles já agradeceram vocês pelo carinho Mas me obrigado também em nome deles E obrigado por esse imenso carinho E obrigado a você também por receber a gente aqui no passado Poxa Porque a cidade é grande Sempre bem vindos, tá? Obrigada Mandando um abraço para a Coxinha Colônia Z2 Eita Colônia Z2 Aquele abraço Pessoal do Coxinha Eu amei Eu amei Eu fico mais feliz ainda Pirulito, o que você ganhou de mim, Pirulito? Eu ganhei Eu ganhei uma abertinha do Miguel Eu ganhei uma cobertinha furada Chega pertinho, Miguel Olha É seu É seu Deixa eu ver Ela adorou o brinquedinho, tá vendo? Ai, Pirulito, vem aqui Adorou o brinquedinho Ela já foi lá para dentro o brinquedo Deixa eu abrir esse portão aqui Abre o brinquedo Vem Ah, pessoal Vai lá, vai lá, Pirulito Olha Olha, mamãe, o meu brinquedo Eu tô feliz que ganhou o brinquedinho, meu Rapaz, que alegria dele, véi Olha Esse brinquedo, mãe Ele quer levar lá em cima da cama Olha lá Levou Olha lá Ele é Ele é Ele é Ele é Que coisa, velho Que coisa, que alegria Quer cabelo, ele é? Não Quer de Pirulito Não, aí eu parei Quer do É, você foi buscar o pão de cada dia? Né O pão de cada dia É Aí está lá Tem até o suquinho Tem até o suquinho Suco de uva Eita Acabei de tomar o tereré Mas eu vou tomar um Só para num Tá tranquilo? Vai, Deus Vai, joga Vê se eu sou bom Rapaz Você viu que não caiu? Viu? Eu não apresentei você ainda O seu nome Tião Ah, mas o Tião eu achei que era aqui É os dois, né Tião? É o pai dele Ah, é dois Tião Tião e Tiãozinho Ah, por isso que é confusão Pois é, minha gente Por isso que eu fiz a confusão Tava falando com o Tiãozinho Mas na verdade era o Tiãozão Aham É o pai e o filho Né Isso aí É o Tião Vamos brindar, né? Não É, vamos brindar, vamos brindar isso aí Eu acho que dá muito trabalho Cadê o... Assim é gratificante, né? Pega lá, pega lá Eu acabei de tomar um tereré agora Pega essa minha aqui Exato Pega essa minha aí Isso, exatamente Então eu vou pegar uma só pra brindar com ele Olha aí, senão não tem brinde Não, eu quase não treco Nós chegamos, viu? Foi só eu então Nós chegamos Nós chegamos Vai, vai Não ia brindar não? Vou brindar, né? Oxe, caramba Olha aí Saúde 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 Boa demais Aí Amém É igual o Papa Claude Clark fala, hein? Até o fim, gente Até o fim É Eu falo pra aquele ali, ó Dá um derrame no devo aí Dá alguma coisa pra separar, né? Só eu Mata ele O Senhor mata ele Eu não Até que a morte separe, né? Até que a morte separe Mas o pastor eu prefiro que a minha mulher vá primeiro Que ela vai ficar sofrendo por causa de mim Que infarsidade, hein? Cadeira, hein? Precisa pensar em largar com Jesus Mata Tá louco Eu já tomei um chimarrão e tomei um que tem um guaraná Eita, gente Depois de toda essa visita De tanta gente Estamos aqui comemorando o mês-versalho da minha netinha Aqui, ó Aí, Luísa Deixa o papai tirar umas fotinho dela Oi, vovô Vovô Vem cá Eu tô de aniversalho hoje, vovô Eu tô, né? É, eu tô de aniversalho, vovô Linda Então estamos aqui perto do papai 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 Peraíza Aí, vai Papai Viva Bibi! Opa! Viva Luísa! Viva Heloísa! Viva Heloísa! Viva Heloísa! Gantei para a pista Heloísa! Piocho! A minha é delicadinha, né? A dele já é mais... Só rir a piruleta que você está sendo gravada! Quer dormir? Ei, Tito! Olha que eu vou comer um bolinho! Cadê o bolinho? O que tem para o piruleta? Salsa, chazinha, nada? Não pode dar? Não, minha mãe não deixe! Me dá desinteria! Ai, Dito! Aí é duro, hein? Mamãe, você me dá essa ação! Ai, Deus do céu! É isso aí! Que dia bom, né, gente? Que dia maravilhoso! Que dia maravilhoso! Ei, Miguel! Eu vi! Eu ganhei muito brinquedo, ganhei uma tarzinha nova! Que? Você viu? E olha onde ele for, ele vai ganhar presentes também! Onde vocês for, ele vai ganhar presentes! Pode me dar mais, eu adoro! Ops! Aí sim, hein? É verdade! Eita, pai! Aqui, minha vida! Nossa, tá com uma cara boa esse bolo, hein? Brigadeiro de folha! Olha! E aí, gente! Continuando essa festança de tanta gente passando por aqui, né? Que a gente registrou! E eu achei injusto não registrar meus compatriotas aqui da cidade de Campo Grande, né? Visitando a Cassiazinha aqui, né? Viemos conhecer essa linda! Eita! Obrigada! Um prazer! É a Cláudia! É a Cláudia! Isso! E você veio pra dar um abraço no ar, né? É, mais ou menos! Não! Esse é dos meus! Esse é dos meus! Esse é dos meus! É um prazer imenso, né? A gente já... Já inscrito no canal do Miguel, tá indo pra dois anos! Desse casal maravilhoso também aí tem alguns meses, que acompanha direto! E é um prazer imenso estar aqui, conhecendo o Miguel pessoalmente! Esses meninos aqui que vieram de fora também fazer uma pescaria com o Miguel! E vamos marcar, né? A lista do Miguel é grande! Não é pequena! A lista de vagabundagem! A lista de vagabundagem não é pequena! E a gente vai estar na espera aí, né? Ver se está certo! Mas o prazer é um prazer imenso! É nosso conterrâneo aqui! E parabéns pela pescadora que você construiu aí no ano! Durante o relacionamento, né? Porque foi construído durante o relacionamento da pescadora! 25 anos! 25 anos! Graças a Deus aí! Aprendemos e gostamos! E aqui é a rainha da pesca aqui! Essa é! Olha, eu falo para todas as meninas! Vai pescar um pintadão lá, hein? Amém! Deus te usa! Deus te usa! Eu falo para todas as meninas! Olha, a pescaria não é só para homens! É para mulher também! Verdade! O ramo da pescaria feminina está crescendo cada dia mais e mais! Você aí que tem a oportunidade, vá! Porque é perfeito! O dia que vocês forem nunca vai crescer! Vai com maridão! É verdade! Vai com maridão! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Muito bom! Muito bom gente! Então é isso! Mais uma turma aqui visitando eles, visitando a gente, né? E com a benção de Deus, a gente possa realizar nossos projetos de vida! Fazer as coisas que a gente tem vontade de fazer! Conhecer as pessoas que a gente tem vontade de conhecer! E dar aquele abraço de sempre receber! E dar aquele carinho de sempre! É gente! Pampinha carregada! Sendo carregada ainda, né? Aqui ó! O motorista dessa pampinha dessa vez! Piloto de rali! Aí! Aí sim! Fazer um teste aí para ver se ela está aprovada! Será que está aprovada! Quem sabe eu não compro uma! Pampinha! Né? Vai desistir de comprar uma Silverado! Uma Nissan aí! Uma Frontier! Falar! Não quero uma Frontier não! Agora eu quero uma Pampa! Eu quero uma Pampa! Então... O... 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 O Deva, né? Guarda e vai nessa aqui! E eu vou na Vovó! A Vovó não está pronta ainda! A Vovó está pronta! Motor! Câmbio! Fez lanternagem! Finilaria! Fez mão no bloco! Fez cinco itens aí! Aí foi tudo dinheirinho! E agora vem a pintura, né? A pintura nós vamos fazer logo logo! Se Deus quiser! Hoje eu estou com um acompanhante de peso aqui, hein? Tá eu e o Pirulito! Não é, Pirulito! Tchau, tchau!